Fala meus caros amigos, essa semana eu estive num evento da Chevrolet, lançamento da nova S10 modelo 2025 que ganhou ali algumas melhorias na parte mecânica, mudanças na parte estética e bom, sempre muito legal acompanhar esses eventos, mas a minha memória, como alguém que trabalha aqui no mercado de carros usados a minha mente acaba voltando para o passado e resgatando ali alguns modelos, algumas versões, algumas configurações interessantes que tivemos da S10 no passado modelo que está presente no nosso mercado desde 1995, eu me lembro muito bem, 95 eu já tinha ali meus 12 para 13 anos então eu me lembro muito bem desse lançamento lá da primeira S10, e olha só, estamos falando aí de 29 anos, bastante coisa ano que vem já vai poder ter S10 com placa preta, olha só que interessante bom, chegando aqui no meu escritório, eu decidi procurar nos classificados, algumas dessas versões que eu me lembrei que eu achei interessante, vamos ver o que o mercado de usados tem aí para oferecer aí para a gente então eu, algumas versões aí de série especial, algumas configurações de cabine que hoje não existe mais enfim, separei pelo menos 6 S10 que eu quero mostrar aqui para vocês eu sou o Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados então vamos lá a essas 6 S10 usadas bem interessantes começando com uma fabricada ali em 1995, portanto ali do primeiro ano de fabricação essa vermelhinha que obviamente está já com uma aparência um pouco mais cansada, os seus faróis amarelados mas ela está até que bem original, ela ainda preserva o desenho da roda original olha que interessante, tinha 6 parafusos ali na primeira S10, depois de um tempo passou a ter 5, hoje voltou a ter 6 mas nessa versão mais completinha, a versão de luxo, vinha exatamente com esse modelo de roda de liga leve e olha só que interessante, temos aqui uma versão de luxo numa cabine simples isso porque a S10 foi lançada somente nessa configuração de cabine simples nessa época a picape ainda era um veículo mais voltado para trabalho aqui a gente tinha um veículo então de trabalho ou então para carregar não necessariamente para trabalho, mas para carregar alguma coisa para lazer, também podia ser para lazer com uma cabine um pouco mais refinada então a gente vê aqui o revestimento do estofamento que é aveludado, tem vidro elétrico, espelho elétrico, ar-condicionado direção hidráulica, contagiros e olha só câmbio manual, nessa época aqui só câmbio manual olha só que bonito que é o padrão desse estofamento aqui desse banco encosto de cabeça também era bem estiloso para a época só a S10 que tinha esse encosto de cabeça nos carros da Chevrolet então está aqui separada essa primeira aqui fabricada 95, modelo 96 o que abriu aí as portas para a S10 no nosso mercado bom, esse motor 2.2 era o mesmo da família 2 mesmo utilizado em Vectra, em Ômega e é um motor muito bom, um motor muito simples e de baixa manutenção por isso que a gente ainda vê muitas dessas picapes rodando mesmo com alta quilometragem, com esses quase 30 anos de vida elas ainda estão aí rodando porque a mecânica é simples, é barato de se manter uma picape como essa mas esse motor especificamente tinha reclamações por conta do desempenho então ele até ia bem num Vectra, num Ômega mas na S10 que tinha ali seus 1600, 1700 quilos isso vazia, se você colocasse carga ficava ainda mais pesado obviamente aí o motor já não dava conta, ficava muito fraco então não demorou muito para a GM vir com um motor de 6 cilindros que é essa próxima que eu vou apresentar na versão Champ, é uma versão, uma série especial que em alusão ali à Copa do Mundo de 1998 ela não tinha exatamente o nome ali da Copa não tinha nada em relação ao torneio, à seleção brasileira mas era sim uma série especial alusiva ao evento da Copa do Mundo de 1998 que foi na França bom, então temos aqui uma S10 também cabine simples aqui está com esse estofamento em couro eu imagino que a pessoa tenha colocado ela era baseada naquela Deluxe igual àquela 96 que eu apresentei porém, essa aqui, essa Champ já estava equipada com o 4.3 o motor V6, o famoso Vortec que tem 180 cavalos aí a história já mudou então, enquanto na 4 cilindros 2.2 era uma picape lenta uma picape que se tivesse que carregar alguma coisa tinha que se arrastar aqui a gente tinha força de sobra esse motorzão aqui é realmente muito forte fora o ronco dele motorzão que fez muito sucesso aqui no nosso país opa, está faltando um espelhinho aqui agora que eu reparei que está faltando um espelhinho aqui no retrovisor do lado direito está pedindo 70 mil reais e não colocou o espelhinho? puxa vida, né? tem que ir atrás desse espelhinho aí, a pessoa que está vendendo o carro bom, vamos lá para a terceira opção essa daqui para mim é das mais legais porque é a cabine estendida infelizmente não temos mais nenhuma picape com essa configuração de cabine estendida então aqui a gente tem o mesmo espaço da cabine simples espaço para duas pessoas e aqui nesse outro espaço intermediário eles tinham dois banquinhos extras que ficavam nas laterais eram banquinhos bem desconfortáveis infelizmente aqui nesse anúncio não tem fotos desses banquinhos mas eles saiam de lado ficava um desse lado e o outro lá do outro lado e servia para viagens curtas para dar uma carona para criança porque era bem desconfortável mas a carroceria acabava sendo bem charmosa você ter o mesmo o mesmo tamanho aqui da caçamba era o mesmo tamanho da da S10 cabine simples portanto ela tinha um entre-eixos maior só que se você pegasse uma cabine dupla aí a caçamba era menor porque esse espaço traseiro vinha mais ou menos até aqui só que o comprimento total era o mesmo o entre-eixos também era o mesmo ou seja a caçamba da versão cabine dupla com quatro portas é menor então aqui a gente tem uma caçamba grande com a cabine estendida eu acho muito charmoso esse tipo de carroceria que infelizmente nós não temos mais aqui essa daqui também está equipada com um motorzão 4.3 V6 como a gente está vendo aqui vamos aqui para quarta que eu deixei selecionada que é uma S10 na versão executiva e também uma versão que fez muito sucesso na época dá para dizer que meio que copiou um pouco a ideia ali do Grand Cherokee da mesma época que tinha esses acabamentos cromados na roda aqui nesse filetinho que pegava toda a lateral da carroceria dá para dizer que copiou ali o que já tinha no Grand Cherokee mas deu um certo refinamento essa versão aqui deu um certo refinamento que faltava aqui na S10 para competir com os modelos importados então o que nós temos aqui acabamento em madeira o banco de couro aqui eu tenho certeza que era de série eu me lembro olha aqui tinha até o bordado aqui o Executive o bordado muito legal o bordadinho em dourado então esse banco aqui é o é o de série e ele também tinha regulagens elétricas aqui nessa foto está cortando um pouquinho mas tem uns botõezinhos aqui com algumas regulagens elétricas para o banco não eram tantas mudanças então era mais o banco elétrico banco de couro o acabamento em madeira e esses detalhes estéticos na parte externa detalhes dourados mas já era o bastante para dar esse refinamento a mais aqui na S10 e ela passara a ser uma picape ainda mais desejada para quem quisesse mais luxo e não só um veículo voltado para trabalho bom aí eu separei aqui uma outra configuração que eu acho bem bacana que é volto aqui para a cabine simples porém com o motorzão diesel pois é temos aqui essa versão colina essa sim dá para dizer que era uma versão ali pensada para para trabalho mas olha completaça ela tinha a tração 4x4 olha aqui os comandos aqui 4x4 em alta velocidade e 4x4 em baixa que é com reduzida além da tração 4x2 que seria só traseira esse primeiro botão aqui é o 4x2 aí o 4x4 high e o 4x4 low é o mesmo comando que tem na S10 de hoje hoje não é um botão mas é exatamente essas três funções que tem no S10 atual bom então aqui temos essa colina que tem esse motorzão 2.8 turbo diesel ele não era tão forte como o de hoje esse aqui era um MWM não é exatamente o mesmo 2.8 de hoje ele tinha ali cerca de 140 cavalos mas ele tinha 34 quilos de torque bastante coisa para uma picape leve uma picape com cabine simples deve ser bem divertido dirigir uma uma S10 colina aqui como essa deve andar bem deve ter um desempenho bem interessante principalmente nas baixas rotações e por último aí sim já uma uma versão bem mais recente esse aqui é um 2022 mas num motor que não existe mais que é o 2.5 flex eu tive oportunidade de avaliar uma picape dessa com esse motor 2.5 tem ali 200 cavalos é forte motor 4 cilindros e muito silencioso muito suave também aqui com tração 4x4 infelizmente não temos mais claro que era um veículo é uma configuração que ela é mais gastão esse motor gastar bem motor flex numa picape pesada como essa só que é bem mais barato de se manter para comprar para seguro é bem mais barato dependendo do uso se não vai rodar tanto uma picape como essa que acaba compensando mais do que investir numa diesel gastar muito mais para comprar uma diesel seguro manutenção enfim é uma configuração interessante então essa é a cesta S10 que eu separei para apresentar para vocês e é isso aí meu caro amigo não falta conteúdo para você ver aí sobre a nova S10 que acabou de lançar mas eu resolvi mostrar aqui para vocês um pouquinho de 6 S10 do passado que algumas configurações bem interessantes eu espero que você tenha gostado deste conteúdo meu caro amigo um grande abraço e até a próxima e até a próxima Vamos lá.